Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como remover o criado com o Nuvem Shopping utilizando o CSS personalizado. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutores reais. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o painel da sua Nuvem Shopping. Então pra isso já no site nuvemshopping.com.br basta vir no lado direito superior no botão acessar e clicar para acessar com seu e-mail e senha. Então já dentro do painel da Nuvem Shopping o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral, vir na opção de personalizar e clicar no botão minha Nuvem Shopping. Então basta clicar pra acessar. Com isso será aberto a página de layout do nosso tema e aqui nessa página já no começo vai mostrar o tema que nós estamos utilizando na nossa loja. Então o que nós vamos fazer aqui onde está seu layout atual, do lado da direita vamos clicar no botão personalizar seu layout atual. Então basta clicar. Com isso agora seremos redirecionados para a página de personalização do nosso tema. E o que nós vamos fazer? Se descermos até lá no nosso rodapé, no lado da direita a gente vai ver a logo e o textinho criado com o Nuvem Shopping. E pra remover isso é muito simples. O que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral, na opção mais abaixo edição de CSS avançada. Então basta clicar. E ao clicar será aberto um campo de CSS. Por padrão esse campo vai estar vazio. Se ele estiver vazio você clica na primeira linha. Porém se ele tiver outros códigos que nem o meu tem aqui. Basta você descer até o final da página. E aqui após no final da página você vai na última linha e dá um enter pra pular e deixar uma linha em branco. Feito isso, pra nos auxiliar nós vamos utilizar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui você vai acessar a página de remover criado com o Nuvem Shopping. E aqui vai ter um pequeno script. Você simplesmente clica no botão, clica aqui para copiar o script. Então basta clicar. O script será automaticamente copiado para o seu Ctrl C. Então vamos voltar na Nuvem Shopping. E vamos no campo, na linha onde nós deixamos em branco. E vamos dar um Ctrl V para colar. Após fazer isso agora adicionamos o nosso código para remover a logo. Então basta salvar a alteração. Para salvar vamos no lado da esquerda. No botão testar CSS. E após fazer isso vamos no lado da direita e clicar no botão publicar alterações. Então basta clicar. E prontinho. Com esses agora as alterações já foram salvas com sucesso. E você pode ver que a logo criado com o Nuvem Shopping já foi removido com sucesso. Então agora não vai aparecer mais essa opção no rodapé da sua página. Da loja virtual aqui na Nuvem Shopping. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.